E assim, uma curiosidade, a Venezuela que é hoje, como é que era no seu tempo de Caracas? Era um país promissor ainda? Era um país, a gente não pode esquecer que a Venezuela é o país que tem as maiores reservas de petróleo do mundo. Realmente é um país de uma riqueza, de um potencial enorme, de riqueza natural, de recursos naturais. Venezuela é um país muito bonito, é quase como um mini-Brasil, porque ela tem regiões que lembram, ela tem a parte amazônica, tem os campos das planícies da Venezuela, os vales, e tem as montanhas também, a parte andina, e tem as praias, que pega ali a parte já caribenha da Venezuela. Então é um país muito diversificado geograficamente, muito bonito, e naquela época já se sentia que apesar dessa riqueza natural toda, havia uma série de grandes problemas, havia grandes problemas no país, uma desigualdade social muito aguda, muito forte, e já a criminalidade era bastante alta quando eu vivi lá, eu mesmo tive um carro lá roubado, que eu nunca mais nunca mais foi encontrado, e a cena desse roubo teve inclusive tiroteio, então era um país já bastante violento, se sentia isso, e eu acho que, enfim, esse foi o caldo de cultura que levou ao desfecho, depois com o chavismo, com essa proposta que está aí até hoje na Venezuela, e que frustrou, no fundo, frustrou muito a expectativa de mudança que a sociedade tinha. É lamentável. É, lamentável, uma experiência que tudo indica que não deu muito certo para ser diplomático. Então é isso, mas eu voltei à Venezuela depois de visita em 2007, voltei de visita só por uma missão transitória ali, rápida, em 2007, e voltei em 2007, portanto já tinha ali sete anos de Chaves no poder, na Venezuela, e o que eu via foi que a cidade tinha congelado um tempo, ela tinha, era como se fosse uma fotografia esmaecida, aquela fotografia meio amarelada, começa já a ficar meio amarelada do tempo, quer dizer, uma cidade que tinha já perdido o vício, perdido o vício. Eu acho que essa é a imagem que eu guardo, e depois disso só foi piorando, só foi piorando, infelizmente. Mas eu tenho um grande carinho pela Venezuela, pelo povo venezuelano, povo amigo, caloroso, é festivo, Caracas é uma cidade muito caribenha, muito alegre, muito efusiva, então foi uma experiência muito boa que eu tive lá, guardo excelentes recordações. E aí Legenda por Sônia Ruberti